Meu aniversário é domingo, não tô feliz que eu vou ficar mais velha, mas eu tive uma grande surpresa hoje quando eu fui ao Correio e tinha esse livro, Sol Firmino, um bilhetinho, não preciso ler pra vocês, mas amo você isso pra mim já é o suficiente, meu amor, e tchau, e vem, esse presentinho, esse mimo maravilhoso, que é um bom, capacabana Intimidade, ousa no infinito passado, costura os retalhos guardados e espero que no futuro efêmero O sopro de passagem não deixe nenhuma estrofe fora do lugar Meu sol, parabéns, te amo muito Como eu já tenho esse livro, tá escrito aqui, que é pra eu dar um presente pra alguém Passe adiante, amo isso Alguns raicais e mínimos poemas Vem aqui, Tânia Vem aqui, vem aqui Tô passando para a Tânia Mara Amém, obrigada você faz aniversário, eu ganho pra mim É, sol, obrigada, te amo, meu amor